Boa tarde, casalinos e casalinas de coração. Vamos dar uma rodada, uma piscadela no dia de hoje, Leonino. Tudo começou com a discussão. Quem vai usar a camisa 87 do esporte no jogo do Flamengo tem que usar. O esporte tem que usar a marca. 87 é do Leão. Quem vai usar? Thiago Neves nele. Esqueçam Diego Souza. A camisa 87 é do esporte, galera. Diego Souza passou pelo esporte, usou 87, mas sempre será 87 do esporte. Então o esporte tem que usar a camisa nos melhores jogadores do momento. Então Thiago Neves é camisa 87 contra o Flamengo. Vamos agora a outro. O meio atacante Adrian, da base, que jogou no Sub-20, na Copa do Brasil Sub-20, o Brasileirão Sub-20, acabou de assinar pelo esporte o seu vínculo profissional. Ele é pernambucano e de 19 jogos nesse ano ele já fez dois gols. Vamos à base. Jair, bota os meninos pra jogar. E pra terminar, vamos continuar com os jogadores da base. Já disse um volante que foi vendido pro Cruzeiro quase de graça. A gente não sabe da negociação direito. Foi pro Cruzeiro, botou o Cruzeiro na justiça porque não pagou. E o que aconteceu? O Cruzeiro pegou e vendeu ele para o Bragantino. Será que o esporte vai ganhar alguma porcentagem? Vamos ficar de olho no leão. Cobra transparência. Queremos saber das negociações. E por aqui fica a passagem rabiscada do Casalino. Não, não.